Música Em clássico, geralmente tem reclamações É a bola do segundo gol falta, é complicado, os caras já vêm, estão indo a fazer as coisas erradas já Clássico é feito de personagens, de torcedores aflitos, empolgados Após dois anos, o estádio Presidente Vargas voltou a receber um clássico das cores E como nos velhos tempos, em um setor do estádio, os torcedores, tricolores e corais ficaram lado a lado Um duelo que valia a liderança, o Fortaleza entrou bastante modificado e arriscando de fora da área Foi assim com o Anderson Scho E Wesley O Ferroviário teve uma grande chance com o Andrei, Marcelo Boé que evitou Na bola parada, Alain Mineiro assustou, quase um golaço E a bola foi pra fora capriciosamente Esse torcedor que gritou, que comemorou Olha aqui o semblante do Rogério Senne Treino bastante, infelizmente caprichei até demais ali, a bola pegou na rede pelo lado de fora Mas se tiver uma oportunidade agora no segundo tempo, procurar caprichar pra poder fazer o gol Alain Mineiro foi uma das novidades do time titular No segundo tempo, o meia-tricolor teve mais uma chance na bola parada Tá pegando muito bem na bola, mas tá faltando aquele detalhe pra transformar essa cobrança num gol Jogo equilibrado, faltava alguém pra desequilibrar A turma estava no banco As substituições valeram a pena Rogério Senne colocou Edinho em campo Mas pode chamá-lo de... É, flash lá, resenha Flash? Rápido Puxou o contra-ataque, tocou pra Leonan Dribble e gol Leonan, perna canhota Limpou a direita, bateu pro gol Gol! Leonan! Agitando a galera! Mais um, graças a Deus Feliz, mais uma vez tá balançando a rede Balançar a rede é bom demais Dedico mais esse gol pra minha esposa, pra minha filha Pra minha família que sempre esteve do meu lado E como eu falei, é sempre bom balançar a rede, né? A Ademir Fonseca colocou o zagueiro Afonso E na cobrança de escanteio Afonso, de cabeça Empatou o jogo Afonso! De tanto insistir, ele conseguiu Jacoalhando a galera do Ferran Um resultado que não interessava o Ferroviário Nem o Fortaleza Assim, quem tava comemorando a liderança Na primeira fase do campeonato cearense Era o Ceará Mas a situação mudou Quando a bola veio na área Ele apareceu Gustagol! Gol! 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 O Gustagol também saiu do banco no segundo tempo E no cruzamento do Wesley Tinga desviou E Gustavo cabeceou pra rede Sobrou O Gustagol! Gol! Ele tem o faro do artilheiro Gustagol Wesley Na medida Nove vezes É o número da camisa dele É, eu venho Venho diariamente Aperfeiçoando essa Esse meu bom cabeceio, né? E graças a Deus o jogo tá saindo Gol que gerou muita reclamação Os jogadores do ferroviário Reclamaram de falta do Gustavo Em cima do Amaral Totalmente ele empurrou o Amaral no lance Mas sempre vai ter aquele lado, né? Acho que a personalidade dos hábitos aqui São meio complicadas A situação do ferroviário Ficou difícil Quando por reclamação Mota levou o segundo Amarelo E foi expulso No lance do Mota não existe O Mota apenas chegou pra ele e falou Professor, professor Você não vai marcar uma falta pra nós não Você não vai marcar uma falta Ele vem e expulsa o Mota Dizendo que o Mota xingou ele Isso não existe Isso não existe A vantagem tricolor ainda foi ampliada O Wesley deu bom passe pra Edinho O baixinho não desperdiçou Edinho, baixinho Edinho de perna direita Pro fundo no gol Ele até tentou ser solidário Deu uma olhada ali pelo menos pra o Gustavo Ele falou É comigo mesmo Perna direita Graças a Deus Estava conseguindo desempenhar um bom trabalho Hoje fui feliz Entrei no segundo tempo Fiz um grande segundo tempo E ajudei a equipe Eu gosto porque ele é um jogador Muito leve, rápido, né? E tem boa Ele conduz a bola muito próximo do corpo Então eu fico contente Que ele tenha entrado Entrado bem E por final ter feito um gol Eu acho que isso vai trazer confiança E muito provavelmente Benefícios pra gente A invencibilidade de Ademir Fonseca No comando do Ferrão Foi quebrada Perdeu quando podia perder Tem jogos que a gente perde Quando podia perder No primeiro clássico das cores de 2018 Deu um leão O torcedor tricolor comemorou E o gols Viu um time terminar pelo menos A primeira parte da competição Na liderança E é p side E é p par. Música E é p. Mercia Obrigado.